É looks lindos, elegantes e fashionistas com vestido tubinho, blazer, jaqueta que vocês querem ver? Então, vocês estão no vídeo, certo? Provador na Renner só com peças lindas! Olá meninas! Sejam muito bem-vindas a esse canal. Aqui a gente fala tudo sobre moda e moda modesta cristã. Aqui já tem vários provadores na Renner, Riachuelo e C&A. E nós temos cupom de desconto nas três Fast Fashion. Então, vocês podem adquirir com descontinho na Renner, é Vitória PM. E ele aplica 12% na sua primeira compra online. Tem que ser através dos links pro desconto ser aplicado. Vou deixar todos os links na descrição e no primeiro comentário. E as minhas medidas também estarão na descrição. Pra vocês poderem adquirir com o descontinho, é só vocês colocarem Vitória PM no final da sua compra, no campo de cupom. E o desconto vai ser automático. Espero que vocês gostem desses looks. Preparei várias propostas bem bonitas. Vai ter algumas bem fashionistas, bem diferentes. Outras com estilo mais romântico, que é o que eu gosto. Vai ter blazer de couro, jaqueta de couro, jaqueta jeans. Vai ter pra todos os gostos. Com tênis, com mocassin. Espero que vocês gostem. E possam aproveitar o nosso descontinho se adquirirem essas peças. Começando com esse vestido lindo. Eu amei. Ele é sem manga. Mas eu gostei muito da proposta dele por ele ser mais longo. Amei nesse comprimento. Achei bem diferente dos que normalmente eu vejo nas lojas. Ele fica bem próximo do tornozelo mesmo. Amei esse comprimento. A malha dele é muito confortável. Coloquei com esse blazer lindo. Eu achei esse look muito fashionista. Esse blazer de couro é um couro falso. Tem todos esses botões na frente que são funcionais. Eu amei. Dá pra fechar ele. Mas eu gostei dele assim, abertinho. Ele é mais acinturado. O caimento dele é muito bonito. Todo forrado. Tem bolsos com esse detalhe de botão. Amei essa ombreira também. Bem delicada. Um tamanho ideal. Vestiu muito bem utilizando o tamanho P. Pra mim ficou perfeito. Claro, tem um valorzinho agregado. Mas é de muita qualidade. Eu amei o caimento dele. E bom. Ele por si só já deixa um look bem elegante. Bem bonito. É só você colocar uma base mais neutra. Se você quiser deixar esse blazer brilhar. Mas dá pra fazer várias e várias combinações por ele ser na cor preta. É só você adequar ao seu estilo. Com esse mocassin de animal print. Tem onça e tigre. E tem uma textura mesmo de pelinho. Como se fosse a pele do animal. Ele é muito, muito confortável. Todo acolchoado por dentro. Eu amei quando ele vestiu. Ele vestiu muito bem no pé. E por ser confortável. Eu readmirei com esse mocassin. Utilizei ele no tamanho 38. Pra mim ficou perfeito. Tem esse detalhe dourado em cima. Eu amei esse mocassin. O solado dele é bem rasteiro. Não é tratorado. Então ele é bem tradicional. Um modelinho tradicional. Mas por ter esse animal print. Deixou muito fashionista esse look. Amei. Agora eu vou mostrar uma proposta. Que eu gostei mais. Já é a minha cara. Coloquei com essa camisa. Deixei ela aberta. Porque eu não tenho o costume de utilizar vestido. Que ele é mais ajustado só a ele. Gosto de utilizar uma peça por cima. E com essa camisa que lembra um tweed. Amei. Perfeita pra essa estação. Ela tem levemente uma manga bufante. Bem bonito caimento da manga. Tem a parte do punho. Que tem esses botões. Que na frente também são botões dourados com brasão. Já dão uma chiqueza. Tem esse detalhezinho aqui. Que fica desfiado. E na barra também. São os mínimos detalhes que nos encantam. Amei o comprimento dela. Dá pra utilizar ela assim aberta. Mas também dá pra fechar. Colocar por dentro da saia. Fica perfeito. Um look ideal. Prefoculto. Lindo, lindo. Já tô pensando em adquirir uma pra mim. Pra montar várias propostas. Pro inverno. Tô desapegando de algumas peças. Pra poder juntar o dinheirinho. E abrir espaço no guarda roupa. E quando eu faço esses provadores. Não é só vocês que querem todas as peças. Eu também. Pra montar várias propostas. E trazer dicas aqui pra vocês. Ela tem essa finalidade de off-white. Com um tom neutro, né. Esses tons terrosos. Que é bem a cara do inverno. E bem atemporais também. É um marrom mais clarinho. Um bege mais escuro. Puxando pro marrom clarinho. Gostei muito dessa proposta. Coloquei com esse macacinho off-white. Ele é meu. Eu fui utilizando ele. Mas tem na Renner ainda pra vender. E tem na CA e na Rechuelo. Posso deixar o link pra vocês. Também dessas três lojas. Aí vocês verem qual que vocês preferem. Porque nós temos um cupom de desconto. Como eu comentei. Então vocês podem adquirir. Ele é muito confortável também. No tamanho 38. Lembrando que o vestido. É tamanho M. E pra mim ficou perfeito. O caimento dele. Não ficou tão ajustado no corpo. E a camisa é no tamanho P. E eu achei esses tamanhos perfeitos pra mim. Que tal uma jaqueta na cor branca. Com o vestido verde. Eu amei essa proposta. Bem descontraída. Mas ao mesmo tempo muito bonita. Coloquei com esse tênis branco. Que é muito confortável. Eu amei esse tênis. Ele tem um modelinho. Que não é tão delicado. Então traz essa ideia mais fashionista pro look. Mas eu achei ele bem bonito. Combinei com esse vestido canelado. Na cor verde. Ele não é forrado. Lembrando que o vestido de antes também não era forrado. Mas eles não são nada transparentes. Eles são de alças. Ambos os vestidos são de alça. Então coloquei com essa jaqueta na cor branca. Que eu amei. O vestido e a jaqueta é no tamanho M. E pra mim ficaram ótimos. O vestido tem uma gola mais curtinha também. Ideal pra ambas as estações. Que agora ainda tem as temperaturas mais agradáveis. Depois vem as temperaturas mais frias. Mas dá pra colocar com um casaco mais pesado por cima. E uma meia calça. E fica perfeito. Esse tênis no 38. E vestiu muito bem. Amei o caimento dessas peças. Gostei muito desse vestido. Mesmo que eu utilizei ele no tamanho M. Ele não ficou tão ajustado na parte do quadril. O que eu gosto bastante. Então fica bem decente. Decente. Mesmo a jaquitinha sendo um pouquinho mais curta. Agora eu coloquei esse vestidinho listrado. Que ele também é um vestido canelado. No tamanho E. Confesso pra vocês que a malha dele é diferente. Do vestido verde. Eles são bem próximos. Mas ela é mais fina. Então eu não gostei tanto nisso. Mas se você quer um look ideal pro verão. Ele não chega a ficar transparente. Mas ele é um pouquinho mais fino mesmo. Então pro verão é ideal. Já porque ele tem esse decote. Que é um pouquinho mais baixo. Mas fica bem decente. As alças dele são mais finas também. Então eu achei que é uma proposta mais ideal. Pras temperaturas mais quentes né. Coloquei com essa jaquitinha jeans. Que eu amei. Nessa tonalidade mais clara. Coloquei no tamanho M. Pra mim pra ficar mais certinho seria o P. Mas eu gostei pra ela ficar mais despojada. Com o tênis branco. Acho que esse look ficou lindo. O caimento desse vestido é muito bonito. Ele não fica tão ajustado no corpo também. E com essa jaquitinha que tem a barra desfiada. Ai eu gostei tanto. Achei bem despojado. Não faz tanto o meu estilo né. Eu gosto de peças mais românticas. Mas com certeza eu iria apostar nesse look. Pra fazer um passeio. Agora com uma jaqueta de couro. Ela já trouxe uma elegância a mais. Essa jaqueta ela tá perfeita. Já mostrei pra vocês nos looks com saia. Eu mostrei né. Um provador aqui só de saias modestas. E mostrei essa jaqueta com uma saia de animal print plissada. Ficou perfeito esse look. E agora com esse vestidinho canelado. Pra mostrar pra vocês como dá pra montar várias propostas com essa jaqueta. Desde o look mais arrumado. Com uma saia print plissada pra ir pro culo. Ou com um vestidinho assim. Bem básico. Pra ir passear e resolver as coisas do dia a dia. Com esse tênis. Combinou. Mas daria pra colocar também um coturno. Ou uma bota na cor preta. Acho que combina muito. Essa jaqueta tem um caimento muito bonito. Ela vestiu super bem. Utilizei ela no tamanho PP. O ideal pra mim seria o P. Porque ela ficou bem justinha. Mas eu amei. Ela tem esse detalhe de costuras no ombro. Ela não é tão pesada visualmente falando. Ela não tem tantos detalhes de correntaria. Então ela fica mais delicada. Gosto muito dessa proposta. Que ela não tem tantos zíperes. Ela tem zíper nos bolsos e na frente. Mas é num cinza mais escuro. Então fica bem discreto. Tem esse detalhezinho pra botar na gola. Toda forrada. Ela tem um valorzinho agregado também. Por ser. Nesse material de couro falso. Mas vale muito a pena. Porque nessa estação de outono e inverno. Vocês podem montar várias e várias propostas. Ideal pra quem mora em localidades que não faz um frio tão extremo. Então vocês colocam só uma base por baixo. Pode colocar uma blusa térmica. Que vai ficar perfeito já com essa jaqueta. Não esqueçam que a gente tem cupom de desconto. Que é Vitória PM. E ele aplica 12% na sua primeira compra online. E agora por último quero mostrar esse vestido. Não coloquei nenhuma jaqueta pra mostrar a beleza dele. Ele é numa malha muito confortável. É bem próximo do primeiro vestido que eu mostrei. É uma malha muito, muito confortável. Realmente. Se vocês adquirirem. Posso garantir que vocês não vão se arrepender. Ele é bem confortável. Tem a manga curta. Então romidei com essa sandália. Eu não gosto de utilizar vestido justo. Como comentei pra vocês. Colocaria com um casaco por cima. Então eu preferia até que fosse de manga longa. Mas nesse comprimento de manga ficou perfeito. Porque dá pra utilizar ele no verão também. Como eu comentei do vestido preto. É uma malha muito confortável. E ela não é tão quente assim. Ele tem esse comprimento ótimo. Tem as fendas na lateral. E tem essas listras na cor cinza, branco e preto. São cores super básicas. E atemporais também. Dá pra vocês montarem várias e várias propostas. Combinado com muitas cores esse vestido. E bom. Finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostei muito de compartilhar com vocês esses looks mais diferentes. Mais estilosos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então compartilhe pra várias amigas. Que querem estar bem vestidas pro dia a dia. Pro trabalho. Pro culto. E te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e abraça. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.